Boa tarde. Eu tenho bastante suculenta em casa e eu coloquei essa telinha aqui, é mais por causa dos gatos dos vizinhos mesmo, para eles não derrubarem. Apesar que o meu portão é baixo, mas aqui eles não iam derrubar os vasos. Mas, tem agora gente aqui roubando minhas plantas, não dá para acreditar, já roubaram um monte de vasinho. Aí eu coloquei algumas coisinhas aqui para segurar a grade, porque a pessoa abre e enfia a mão. Vocês acreditam que não está dando certo? Tudo que eu faço aqui, a pessoa ainda vem roubar planta. Quem que é tão miserável assim, que pode roubar vasinho de planta da casa do vizinho, da casa do outro? Coloquei essa mensagem aqui. Jesus está vendo você roubando plantas. Mas a pessoa é tão filha de Satanás, que ela não está nem aí com Jesus, e com roubo, e com as coisas. Olha, a pessoa teve coragem de mexer em tudo aqui, para roubar minhas plantinhas. Aqui em cima tinham dois vasos, aqui tinha mais. A pessoa roubou tudo. O meu vizinho colocou esse negocinho aqui, tinha uma coisinha para colocar no portão, na época de vento. Você acredita que a pessoa fuçou tanto aqui, que sumiu com o negocinho? Gente do céu, que mundo é esse? Pessoas miseráveis, que são para roubar vasinho. Olha só Deus, só Deus nessa vida. Tenho dó dessas pessoas, que elas não sabem que tudo aqui que a gente faz, a gente paga. Se faz o bem, a gente recebe o bem. E se faz o mal, a gente recebe o mal. Isso não é praga, isso está na Bíblia. E é o que vai acontecer. Tenho...